Olá pessoas, boa noite. Como vão vocês? Vocês estão bem? Porque eu tô ótimo. Ai, fiquei sem querer o comentário do Renan. Boa noite a todas as pessoas. Me deem um ping aí de resposta pra eu saber se tá tudo bem, se o vídeo tá ok, se a qualidade do som tá boa. A Kleber, Gabriel, PH, Renan, Elismar, Wellington, valeu todo mundo que tá aí, boas-vindas. Sentam-se em casa nessa live de Python que vai ser bem divertida. Faz tempo que eu não faço uma live igual a live que eu quero fazer hoje, assim. Obrigado, River. Como que cê tá? Faz tempo que eu não faço uma live, assim, um pouco diferente, assim, com mais código do que de costume. Geralmente a gente tem bastante teoria, mas na live passada a gente já falou bastante sobre o Pytest, sobre como ele funciona, o que que é um mark, o que que é uma fixture, bem por cima. Mas hoje a gente vai colocar mais a mão na massa e tentar entender o problema e ver algumas coisas. Então espero que esteja tudo bem com vocês e a gente vai começar. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre fixtures. fixtures, o que são, do que se alimentam e tudo mais, o que quer dizer escopo compartilhado, como que funciona, sei lá, fixtures, shared fixtures e tudo mais. Mas o pessoal costuma falar bastante disso, mas, pô, fica bem superficial. E por último a gente vai falar sobre o ConfTest, que é um lugar onde a gente cola todas as fixtures pra ficar bonito. Basicamente é isso, é bem simples, mas vai ser de coração e a gente vai acordar bastante hoje. Bom, antes de tudo eu tenho que fazer aquele jabá de sempre, porque é por causa disso que estamos aqui. Quando a gente olha assim de pertinho assim e fala, manda um beijinho. É, pra agradecer todas as pessoas que apoiam esse projeto, fazem com que ele seja viável e que ele seja possível e que a gente tenha equipamento pra fazer isso. Então, valeu aí. E considere se tornar um apoiador, uma apoiadora. Ajude o nosso projeto, por que não? E, bom, tenho que agradecer a todos os mundos, a todos os mundos do Ademar ao Érico, sempre, né, do Ademar ao Wilson, o Érico tá no meio ali. Bom, muito obrigado a todas as pessoas que fazem parte disso. Douglas falou pra deixarem um like, por favor, deixem um like, isso ajuda bastante e faz com que isso seja possível e eu vou mandar um beijo aqui pro River, que se tornou membro do canal. Valeu. Um beijo pra ti, querido. Muito obrigado. E, vamos lá. Bom, na live passada eu terminei com algumas coisas que a gente tava conversando sobre fixture, mas várias pessoas me fizeram perguntas interessantes de, pô, como aprender testes, como aprender paitestes, o que que eu recomendo pra dar uma guinada, assim, nessas coisas. E grande parte do que a gente vai falar hoje eu peguei nesse livro aqui. E nesse último aqui. Então, se alguém precisar de indicações de livro e coisas pra entender como funciona testes e por que fazer testes e onde colocar testes, recomendo esses três livros como literatura universal, o Test Driven Development do Kent Beck, o Growing Object Oriented... Cara, é sempre confuso falar o nome desse livro, do Steve Freeman e do Nat Price. E o terceiro é o X-Unitest Patterns, que é do grande Gerard Mezaros. Esses três livros são sempre as referências que eu pego quando eu quero falar de teste, mas recentemente eu li alguns livros novos e também queria compartilhar eles com vocês, porque eu acho que é importante. O primeiro é esse do Vladimir, que é o Unit Testing da Meiling, que é sensacionalmente bonito. É um livro muito massa. E outros dois livros que são especificamente sobre o Pytest, né? Acho que esses primeiros quatro livros são mais genéricos sobre teoria de testes. E a gente tem esse aqui, que é o Python Testing with Pytest, que é do Brian Hawking, que é um livro muito bom. E um outro livro que é sensacional, que é o livro do Bruno. Bruno é um dos desenvolvedores do Pytest e é uma pessoa sensacional e ele é brasileiro. Então, e esse livro é de graça pelo Packet Pub, então tu pode baixar e dar uma olhada. Ele vai explicar bastante coisa e tem alguns, vários exemplos que eu roubei do livro do Bruno. Então, Bruno, se tu estiver vendo isso aqui em algum momento, um beijo pra ti, cara. Valeu aí por essa ferramenta incrível e por esse livro gratuito pra compartilhar seu conhecimento com todo mundo. Valeu. Então, sem mais delongas, já me enrolei bastante aqui, aqui no começo, esperar todo mundo chegar. Mas ficam aí as recomendações de livros pra quem quiser ver isso depois. Bom, basicamente a gente estava falando sobre testes e quando a gente fala sobre testes, a gente sempre tem que pensar numa estrutura, em como o teste funciona. E na live passada a gente deu meio que uma introdução sobre como funciona, qual é a cara de um teste, como um teste se manifesta, o que ele faz, de onde ele vem, pra onde ele vai. E algumas coisas ficaram em aberto, como se a gente precisasse entender ainda onde elas se encaixam. E, geralmente, eu acho que tem duas palavras mágicas que a gente fala sempre sobre testes, que quando a gente está iniciando a gente fica meio perdido, assim. Pô, que raios é fixture? E uma outra palavra, o mock. O mock a gente já fez uma live dedicada inteira a dublês de testes. Eu não sei que número é exatamente essa live, mas eu sei que sempre quando eu falo de alguma live, alguém vem aqui e bota o link ou o número da live pra assistir depois. A gente falou sobre stubs, mocks, spies, fakes, dummies, então tem bastante coisa lá nessa outra live. Hoje a gente vai conversar um pouco especificamente sobre fixture. Antes de falar sobre fixture no próprio PyTest, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o que são fixtures, né? Porque, geralmente, é uma coisa bem meio perdida. O River falou que é live 76. Obrigado, River. Que é live sobre dublês de testes. Então, vamos lá. Fixture é uma forma de evitar repetição de código. Basicamente é isso que a gente tem que pensar. Porque quando a gente tá escrevendo código, a gente... Eu não sei vocês aqui, eu tô conversando, é um bate-papo, me respondam assim. Quando vocês fazem código, eu também faço isso, e acho que todo mundo faz isso, a gente tenta evitar repetições, né? A gente pega um bloco de código e bota ele numa função. A gente pega um bloco de código e bota ele dentro de um método de uma classe. A gente cria uma classe, a gente cria um módulo. E a gente vai tentando absorver esse código que é repetitivo em algum lugar. Sabe? Ah, eu pego isso aqui, que é, sei lá, uma abstração que dá pra colocar numa função. A fixture, ela tem esse sentido. De tentar evitar repetição de código. Não só repetição no sentido de abstrair para funções, porque, efetivamente, a gente poderia criar funções e não precisaria desse nome que é um pouco difícil e às vezes a gente fica até perdido, que é fixture. A fixture, como eu disse na live passada, ela quer dar um contexto pra gente. Então, imagina que grande parte das interações que a gente tem com código e quando a gente quer testar uma coisa, a gente precisa fazer uma coisa que o Kent Beck chama de scaffolding ou de templating, que é fazer uma grande quantidade de código pra chegar onde a gente quer chegar. E, bom, pra quem vem da web, por exemplo, com Flask, FastAPI, Jungle, CherryPie, qualquer coisa, a gente sabe que geralmente tem que criar um cliente pra poder acessar, mandar o request, configurar o banco de dados e fazer todas aquelas coisas antes. E depois dos testes a gente tem que desmontar isso, porque não possa interferir um teste no outro na premissa principal, assim. E a fixture, ela vem desse contexto, de montar e desmontar coisas antes pra dar pra gente. Essa é a cara que tem basicamente uma fixture aqui. A gente tem aqui, from PyTest, import fixture, arroba fixture, que é um decorador de fixture. E aqui eu criei, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é um esquema de tarefas, então aqui é uma primeira fixture pra isso. Mas vocês estão vendo que aqui eu tenho uma função, que efetivamente se chama tarefas, e ela só tem um return aqui dentro. O PyTest vai usar isso de uma maneira meio mágica pra que a gente consiga obter esses dados sem efetivamente escrever esses dados dentro do teste. Bom, eu disse várias coisas, e eu queria trazer essa citação do Kent Beck, porque ela é muito importante. Essa é a citação do Kent Beck no Test Driven Development. Ele fala o seguinte, se quisermos remover duplicação de nosso código modelo, queremos removê-la de nosso código de teste também? É uma pergunta, né? Talvez a gente queira. Ah, Luiz, boas-vindas aí pra tua primeira live. Então, será que a gente quer evitar isso? Eu parto da premissa que sim. Eu sempre quero evitar código repetitivo. E a Ficture vai ajudar a gente nisso. Aí agora eu vou trazer outra referência, né? A gente tava conversando na live passada, e eu vou até escrever isso, porque eu acho que é interessante. A gente tava escrevendo que todo teste, se a fonte não tiver legal, vocês me avisam que eu dou uma aumentada aqui. A gente tava conversando que todo teste, todos os testes, tem um contexto de inicialização, né? Que a gente chama de dado, ou given, como vocês preferirem, em inglês, português. Given, a gente chama alguma coisa que é o sutil sistema em teste, o system under test que a gente tá testando. E depois a gente tem o then, que é o esquema de assertiva, né? Então, basicamente, quando a gente faz testes, a gente configura o contexto, a gente exercita o contexto, e a gente checa se esse contexto tá exatamente do jeito que a gente gostaria que ele tivesse. Então, basicamente, o teste tem essa cara, né? De ter sempre três coisas. Carrega o que precisa, chama quem precisa chamar, e valida se aquilo foi certo, se deu certo, ou se deu errado. Eu gosto muito de uma outra abordagem que o Jared Mezarus usa no livro dele, que é o X-Unit Patterns. Ele fala, ele sai um pouco dessa convenção de três passos, e ele começa a trabalhar com quatro passos. Por que que eu tô falando de a gente mudar se a gente entendeu com três? Porque aqui, ele vai dar um passo a mais, que é o tear down. Então, a gente tem o exercise e o assert, que são basicamente duas chamadas, né? A gente chama o código que a gente quer e vê se ele deu resultado. E a gente tem o setup e o tear down, que são duas bordas, que a gente vai tirar isso do código, uma pra montar o contexto que a gente precisa e outra pra desmontar o contexto que a gente precisa. Eu sei que tá muito abstrato ainda, mas eu precisava lembrar desses pontos. Basicamente, eu tenho que exercitar alguma coisa, mandar um input pra alguém e verificar se esse output é o output que eu esperava receber. Um teste funciona assim. E uma fixture é o que vai dar o contexto pra gente. Tá abstrato, eu sei que tá muito abstrato, mas a gente vai chegar, a gente vai começar a programar isso, vai fazer muito sentido, porque eu vou dar nome pras coisas. Mas, é isso. Uma fixture é um dado que a gente consegue inserir pra chegar em um determinado contexto. Simplesmente. Eu quero começar com vocês vendo um problema. O problema que eu quero resolver hoje, na live passada a gente viu o probleminha do FizzBuzz, que era, né, Queijo, Goiabada, Romeo e Julieta. E hoje a gente vai olhar um probleminha que é um pouquinho maior. Talvez ele seja um pouco mais complexo de início, mas a ideia é que a gente tenha bastante repetição de código. Então, pra gente entender onde colocar uma fixture e onde tirar a fixture de lá de dentro. Eu tenho esse tio do Brighton aqui, Heroku App. Eu vou até copiar ele daqui, porque eu quero mostrar pra vocês como é que tá isso aqui. É um board com algumas coisas. Eu sei que nem todo mundo viu ou já usou um Kanban na vida. Então, a gente vai dar uma olhada nesse contexto hoje. Então, sei lá, eu acho que eu tenho uma senha de teste, arroba teste. Eu acho que é tudo em... Vamos ver se eu acertei. Massa! Era isso que eu queria. Basicamente, quando a gente tem um Kanban, uma coisinha assim, a gente tem várias tarefinhas aqui. E aí eu posso criar uma tarefa, sei lá, dormir, sabe, tarefas a fazer. E aí eu vou dormir, então tá aqui a fazer. Eu posso ir dormir, quando eu tô dormindo, eu posso refazer a tarefa e ela tá pronta. Então, pensa que tudo tem três estados aqui. Eu tenho que dormir, eu tenho que comer, e aí eu tô fazendo comer depois que eu terminei de dormir, e agora eu tenho que estudar depois de comer. Pensa que a gente tem esse esqueminha aqui. É isso aqui que eu quero representar no teste hoje com vocês. Então, a gente tem um quadro, né, que é uma coisa que tem vários elementos aqui dentro. Tem três colunas. Essas colunas podem ser variáveis ou não. Pode ter uma coluna pra outras coisas. Por exemplo, ah, tô fazendo, mas eu vou esperar alguém chegar em casa pra fazer, sabe? Tem várias variações que eu poderia ter disso. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho, nesse momento eu tenho como criar essa tarefa, eu tenho um quadro inteiro, e aqui eu tenho algumas coisas como três colunas, e dentro das colunas eu tenho três cartões ou três tarefas que eu tenho que fazer, que eu já fiz, ou alguma coisa. Então, vocês estão vendo que a coluna delimita o estado em que isso tá. Então, se isso tá sendo feito, se isso tá pra fazer, se isso tá pronto. Fez sentido pra vocês, assim, mais ou menos essa ideia que eu quero representar aqui? Ou não fez sentido? Quero um feedback. A gente vai fazer isso aqui, não vai ter web, não vai ter nada, mas a ideia é a gente entender basicamente como isso funciona. E pra quem quiser acessar esse appzinho, esse appzinho é o que a gente usou no curso de Selenium. Eu vou mandar o link dele aqui. Pra quem quiser acessar depois, sabe-se lá por quê. Tomás, esse é o nosso problema. Então, eu separei aqui, basicamente, três coisas que a gente tem aqui. Um quadro, dentro desse quadro a gente tem colunas, dentro dessas colunas a gente tem cartões e essas coisas, elas têm dependências entre si. Como eu falei que eu não faço há bastante tempo e eu já enrolei bastante porque a gente já passou 15 minutos, a gente vai codar isso aqui porque sim. Então, eu vou... Eu vou sair do modo do slide porque eu quero sempre voltar nisso aqui pra gente ter uma referência de pra onde a gente tá indo e o que a gente quer representar aqui dentro. Massa. Então, legal. Eu tenho um arquivo aqui que eu chamei de app e eu tenho uma pastinha de testes onde eu vou criar nosso primeiro arquivo de testes pra gente poder rodar isso aqui. Então, teste, eu vou chamar esse arquivo de coluna. Eu vou chamar de quadro. Então, testes do quadro. Só pra gente ter uma referência bem exata do que a gente tá testando e de onde a gente quer chegar. Então, Massa. Eu vou aplicar TDD aqui, mas eu vou roubar em alguns momentos. Eu não vou seguir extremamente a linha porque aqui é uma questão mais didática. Mas o que eu quero? Eu quero que exista um quadro. Então, teste, existe um quadro. E esse quadro, por exemplo, ele não tem que ter nenhuma coluna. Então, vamos criar aqui. Não deve existir nenhuma coluna no quadro. É basicamente esse o primeiro teste que eu quero fazer aqui. Então, eu quero que não tenha nenhuma coluna quando eu criar um quadro. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é um quadro. Quadro. E esse quadro não tem nenhuma coluna. Eu quero inserir as colunas pra gente ter uma complexidade um pouco maior. Ele vai falar, olha, se eu tentar rodar isso aqui, obviamente, não tem nada. E o que eu quero saber é que não existe nenhuma coluna aqui dentro. Então, vamos supor que quadro. Colunas. Então, vamos lá. Eu quero saber se o len disso aqui, a search, se isso aqui tem nenhuma coluna quando ele é criado. É basicamente esse o meu teste. Então, a gente tem aqui um valor que a gente criou, que é um dado, né, que seria daqui. E aqui a gente tem um assert. Nesse caso, a gente não tem um exercício de fato, porque o exercício está acontecendo aqui, né. Então, eu vou tentar tirar ele daqui só para a gente ver colunas, quantidade de colunas, para a gente deixar bem explícito o que está acontecendo aqui. Então, len de quadro ponto colunas. E aí, o que eu quero aqui é que tenha efetivamente zero colunas aqui dentro. Então, a gente fez o nosso given when then aqui dentro. Era o que a gente precisava. só que, efetivamente, eu não tenho muita coisa aqui mais do que isso, né. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no meu app from app import quadro. Eu vou rodar isso aqui. E, bom, a gente aprendeu a rodar na live passada e eu vou dar um pie test. A gente já tem nosso primeiro erro. Olha, a gente não pode importar quadro, porque quadro não existe. Então, eu vou pular algumas etapas aqui, mas eu vou vir aqui e dar uma class quadro. Vamos pular uma etapa aqui só para a gente ir mais rápido. Então, pie test. Aí ele falou, olha, quadro, object no has attribute columns. Ele não tem a coluna aqui. Então, aqui, object no has attribute columnas. Eu vou criar uma coluna aqui para a gente ver. Então, def, dunder init, self, colunas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma coluna default aqui para a gente ter que se preocupar menos daqui para frente. Então, self.colunas recebe colunas, efetivamente colunas. Então, quando o quadro for criado, a gente tem esse teste para que não tenha mais nenhuma coluna. Legal, rodamos, estamos aqui. Então, a primeira parte da abstração que a gente queria, que era o quadro e com um slot de colunas, a gente já tem. Então, a gente já tem um primeiro passo para a gente começar e fazer isso aqui funcionar do jeito que a gente gostaria. Bruno, vou te mandar um beijo aqui. Obrigado aí por ter virado membro do canal. Valeu demais. Então, a gente já tem um primeiro passo. Então, a gente já criou uma coluna e sabe que essa coluna não tem ninguém aqui dentro. A gente poderia fazer isso de duas formas e eu vou perguntar para vocês, porque eu estou aqui junto com vocês para a gente entender o que fazer. Vocês querem que a gente inicie o quadro com colunas ou vocês acham melhor a gente ter um quadro onde a gente insere as colunas? Por exemplo, aqui eu poderia fazer o seguinte, quadro.insere coluna e aqui a gente insere uma coluna ou vocês preferem ter um quadro que já é iniciado com uma lista de colunas? só para a gente sacar que abordagem vocês preferem seguir? A abordagem A ou a abordagem B? Só para eu saber, para a gente ir fazendo junto. Enquanto isso, eu vou dar um beijo aqui no Luiz que deu um super chat aqui para a gente. Valeu, Luiz. Um beijo para ti, querido. Obrigado. Ah, eu também gosto. Vocês estão falando sobre o elipses, três pontinhos. Eu prefiro já iniciar a lista com colunas. Pô, Pedro. A B B Se vier mais um B eu vou aceitar B. B. Beleza, massa. A gente vai inserir colunas. Era isso que eu queria. Uma interação legal assim. Então a gente vai começar. com um quadro sem colunas. E a gente vai precisar inserir alguma coluna aqui. Então vamos fazer o seguinte. O primeiro passo que eu quero aqui é que quando eu inserir uma coluna aqui quando eu inserir de fato uma coluna eu preciso que essa coluna seja um. Pela regra do TDD do Kentback a gente deveria escrever sempre o assert primeiro. Então o que eu quero é o seguinte. Quantidade de colunas quantidade de colunas é igual a um. eu preciso que tenha uma coluna aqui dentro. Então vamos lá. Teste. Teste quando inserir uma coluna deve de fato existir uma coluna. Então deve existir uma coluna. basicamente esse é o nosso primeiro teste. Então aqui eu vou ter que pegar esse quadro vou duplicar o teste do quadro e aqui eu pego esse quadro e dou um insert. Então quadro.inserir coluna e aqui eu preciso inserir uma coluna de fato. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui quadro e vou fazer um len de quadro ponto colunas pra gente ter isso aqui. e aqui é quadro não quando. Quadro quando eu inserir. Então é isso. Já chegamos no primeiro contexto e aqui a gente vai efetivamente precisar ter um objeto coluna. Então coluna vou chamar essa coluna e essa coluna vai ter um nome. E bom o que a gente vai ter aqui dentro dessa coluna? Eu vou dar um nome pra ela e esse nome da coluna vai se chamar sei lá a fazer só pra gente sacar uma coisa. Então quando eu inserir uma coluna essa coluna vai definitivamente existir lá dentro e eu vou ter uma coluninha aqui. Vamos rodar o PyTest aqui. Ele falou olha o quadro não tem um objeto inserir coluna. Então vamos lá. def inserir coluna recebe self e uma coluna de fato. E agora quando a gente rodar ele deu um erro porque coluna is not defined a gente não tem um objeto chamado coluna vamos criar esse objeto chamado coluna pra gente conseguir prosseguir. Então class coluna coluna é um objeto que não tem nada e assim a gente já consegue rodar aqui. Massa. Ele falou coluna is not defined porque eu não importei coluna aqui no começo do arquivo então app import quadro coluna e quadro. Massa. Aí ele falou o seguinte olha coluna take no arguments porque eu precisava de um argumento e esse argumento precisava se chamar nome. Então def dunder init self nome self.nome recebe nome legal. Agora a gente já tem mais uma coisa andada aqui. Legal porque o len é zero porque eu não tenho de fato uma coluna aqui. Então eu não inseri a coluna que é o que a gente precisava fazer. Então self.colunas.apend coluna então ele vai inserir a coluna que vier e agora provavelmente esse teste vai passar. Legal passou. Só que agora a gente tem um problema aqui e o que eu quero dizer a respeito disso. A gente inseriu uma coluna chamada fazer a gente tem um quadro e agora quando a gente for criar mais um teste a gente vai ter mais um problema aqui porque aqui eu disse que deveria existir uma coluna eu vou copiar esse código e vou fazer o seguinte aqui. Quando inserir uma coluna a coluna deve existir uma coluna. agora eu vou fazer o seguinte quando inserir a coluna x a coluna a fazer ela por exemplo deve estar deve estar onde? Deve estar exatamente onde a gente queria na lista de colunas no quadro. Parece que é o mesmo teste mas não porque agora eu quero saber se a coluna que eu inseri aqui é a que está aqui então colunas por exemplo a coluna 0 é a coluna a fazer então por exemplo essa coluna ponto nome é igual a a fazer legal rodamos aqui passou esse teste também porque a gente tinha inserido a coluna lá dentro só que bom vocês estão vendo que a gente já tem um problema aqui e é aqui que a gente começa a brincar e tentar entender qual que é o contexto das fixtures olha que interessante aqui na linha 5 eu coloquei o quadro aqui dentro na linha 12 eu também coloquei o quadro aqui dentro na linha 20 eu também coloquei o quadro aqui dentro na linha 14 eu chamei e inseri coluna obrigado e aí na linha 22 eu chamei e inseri coluna de novo vocês estão vendo que eu estou repetindo o teste várias vezes eu só tenho essa linha diferente e eu tenho várias linhas que são repetidas em vários testes vocês sacaram essa coisa que está acontecendo aqui acássio muito obrigado pelo teu superchat valeu querido o musicup perguntou se vai ter mais lives sobre toga ah quando sair alguma atualização do toga a gente faz quando sair uma release nova vocês sacaram o problema da repetição aqui fez sentido para vocês se não fez está tudo bem a gente vai superar eu explico de novo enquanto vocês falam comigo eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma fixture que se chama quadro só para dar uma pinceladinha aqui e a gente remover essa linha de todos os testes vamos lá então eu vou vir aqui from pytest import fixture vamos lá arroba fixture e eu vou criar uma fixture que vai se chamar quadro olha que doido isso aqui agora eu vou fazer o seguinte return quadro a partir de agora o pytest vai fazer uma mágica aqui e é aqui que as coisas começam a ficar um pouco complicadas quando a gente pensa no pytest de uma maneira geral porque aqui eu vou deixar de definir essa variável quadro e vou pedir que ela seja um parâmetro da minha função e agora eu vou remover essa linha daqui e vou remover daqui também e também vou remover daqui e aí em todos os lugares onde se tiver eu vou passar o argumento quadro quadro e eu vou passar o argumento quadro de novo vocês estão vendo o que aconteceu aqui toda vez eu pedi um quadro e essa função ela me dá um quadro vamos rodar os testes agora passaram os três testes mas o que que significa esse quadro aqui tipo assim o que que ele faz efetivamente eu vou fazer o seguinte eu vou colocar um print aqui dentro print estou montando o quadro simples assim uma coisa sem muito sem muita primazia vocês lembram que pra mostrar o stdout alguma coisa que print a gente tinha que mandar o menos s no pytest e olha o que aconteceu aqui ele printou estou montando o quadro e o pontinho de que rodou um teste aí ele printou de novo estou montando um quadro e deu outro pontinho estou montando o quadro e outro pontinho eu vou fazer melhor com isso aqui eu vou dar um barra n barra n barra n aqui e olha o que que aconteceu ele monta o quadro e passa o teste monta o quadro passa o teste monta o quadro e passa o teste de novo o que significa que isso aqui está sendo executado antes de todos de todos os testes basicamente e aqui tem uma coisa interessante você viu que isso aqui foi executado três vezes o eu estou no quadro rolou três vezes aqui dentro estou montando o quadro estou montando o quadro estou montando o quadro e aqui a gente já tem um primeiro comportamento de uma fixture em suma em teoria em qualquer coisa que você quiser dizer a fixture ela vai rodar antes da execução da função de teste e aqui que entra aquela discussão sobre qual que é o escopo da função isso aqui quer dizer ó quadro vai ser carregado antes quadro vai ser carregado antes quadro vai ser carregado antes e essas coisas sempre vão acontecer antes e depois agora eu vou fazer o seguinte estou montando o quadro eu vou trocar esse return que a gente tem aqui por um yield não se assustem se vocês não sabem o que é o yield o yield é um ponto de parada ele faz essa função virar um gerador então ele vai executar até o yield depois ele vai executar o resto e aí eu vou printar aqui estou desmontando desmontando o quadro e vamos ver o que que vai printar agora pra gente olha que doido o ponto ele está sempre entre os testes olha que louco então estou montando o quadro passou o teste estou desmontando o quadro estou montando o quadro ponto estou desmontando o quadro o que aconteceu aqui agora a fixture rodou em dois momentos diferentes ela rodou antes e depois do teste aqui tem uma sacada interessante porque eu vou voltar lá no slide que tinha uma coisa que eu tinha deixado aqui que era essa coisa do teste ter quatro fases lembra que dentro do teste a gente só precisaria fazer o exercício da coisa então chamar a coisa o sut o system under test a coisa que a gente quer testar e aqui olha que massa eu literalmente só estou fazendo a chamada que eu preciso porque isso aqui foi carregado antes e antes é o que o Jared Mesaros vai chamar de setup eu vou comentar aqui fim do setup e aqui eu vou falar que aqui é o início início do tier down opa escrevi errado mas tudo bem e olha o que aconteceu aqui essa aqui é efetivamente a coisa que eu pedi a fixture olha que massa então aqui existe um contexto em que as coisas vão ser executadas antes de cada teste quando isso aqui acontecer ele vai me dar esse objeto e quando o teste acabar ele vai executar o bloco que está depois então o yield ele é meio que sei lá uma cola aqui no meio que fala olha a gente vai até aqui e aí a gente dá esse objeto que no caso o objeto do quadro para dentro da nossa função e depois ele fala estou desmontando o quadro que ele poderia executar alguma outra coisa e aqui entra o caso do fato de eu não ter eu não quis usar um framework web ou uma coisa do gênero aqui exatamente porque isso aqui daria muita confusão na cabeça de muita gente pensem nisso se eu tivesse carregado um banco de dados imagina que eu inseri um usuário do banco de dados para o próximo teste eu preciso que o banco de dados esteja limpo porque imagina que eu tenho que inserir esse usuário de novo se eu tivesse que logar em alguma coisa eu teria que deslogar depois do teste vocês estão entendendo essa lógica de montar e desmontar e aonde que ela se localiza dentro do escopo do PyTest faz sentido isso que eu estou falando para vocês enquanto eu falo isso deixa eu dar um beijo aqui no Richard Nixon um beijo para ti valeu aí por ter virado membro do canal um beijo para ti valeu então aqui seria aquela coisa de ter quatro fases então aqui é a fase 1 aqui quando roda o teste é a fase 2 a fase do assert é a fase 3 e o que roda depois é o teardown que é a fase 4 por isso eles dividiriam as quatro coisas em quatro partes o louco é muito diferente sua voz nunca tinha pegado uma live em 1.5x então legal aqui a gente conseguiu abstrair a grande parte do desafio era esse então de ter um quadro dentro do quadro ter uma coluna só que aí as coisas começam a ficar mais interessantes porque vamos supor que agora eu preciso criar essa tarefa dentro da coluna e aí agora a gente começa a ter uma dependência maior porque se eu tenho pra eu ter uma tarefa eu preciso ter um uma coluna pra eu ter uma coluna eu preciso ter uma um quadro e aí essas coisas precisam coexistir quando eu quiser testar uma coisa simples que é tipo assim olha tem um uma tarefa aí dentro e agora a gente vai chegar no outro ponto criamos o quadro criamos a coluna vamos criar a tarefa tem algumas perguntas aqui o Matheus falou o seguinte posso estar bem errado mas essa é a parte de de migration ser testado o lance ser possível voltar a tabela ao estado original então na verdade aqui não não entraria a migração mas é onde a gente rodaria a coisa que cria o banco sabe roda a migração desroda a migração sabe é aqui que entra esse sentido de vai e volta vai e volta vai e volta dentro do escopo da fixture o Yuri falou não sei se é o escopo mas dá pra ter um yield dá pra ter mais de um yield dentro de uma função dá pra ter um yield mais de um yield dentro de uma função mas no caso do pytest não mas isso é possível em python é possível ter mais de um yield inclusive é assim que funciona um gerador e tem uma live sobre yields eu não sei qual é o número pessoas me ajudem porque eu sei que vocês sabem qual é o número então legal iniciamos aqui temos um quadro legal temos um montando e desmontando eu vou fazer o seguinte eu vou comentar esses prints mas eu vou deixar isso aqui pra quando o arquivo for pra versão final então legal a gente criou o quadro criou o quadro com coluna e fizemos as coisas das colunas que precisavam acontecer agora eu vou fazer o seguinte eu vou criar um a gente já criou o quadro então eu vou criar um teste teste das colunas então vamos lá ctrl c ctrl n teste da coluna ponto py isso aqui é proposital porque quando a gente tentar usar alguma coisa aqui vai dar errado então eu vou fazer o seguinte def teste então eu quero criar uma coluna e saber o nome da coluna a gente já meio que testou isso sim mas a gente precisa ter alguns testes efetivos pra isso então vamos lá a coluna tem um nome então teste coluna deve ter um nome só pra gente não deixar isso passar e ficar tudo bem então assert coluna a fazer ou fazendo vamos fazer o fazendo agora fazendo ponto nome é igual igual a fazendo é um teste redundante é um teste redundante mas está tudo bem a from app import coluna massa 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 que não é que importa coluna porque coluna é com c maiúsculo massa agora a gente tem duas coisas passando e aí o que que acontece imagina que eu queira checar agora se eu consigo inserir um cartão dentro da coluna só que aí o que que rola aqui quando quando eu preciso agora eu vou mudar um pouco o escopo porque presta atenção junto comigo aqui talvez não faça sentido mas na minha cabeça isso faz muito sentido onde eu crio a tarefa? eu crio a tarefa no quadro certo? eu não crio a tarefa na coluna faz sentido pra vocês isso? Raimundo mandou um se inscreveu aqui no canal cara obrigado aí pelo sub um beijo pra ti cara e ele mandou um parabéns pelo projeto pô obrigado cara valeu mesmo então na minha cabeça quem cria a tarefa é o quadro certo? não sei se pra vocês faz sentido eu vou fazer assim na minha cabeça faz se vocês acharem que não faz sentido tudo bem então se é o quadro que cria a tarefa eu vou fazer o seguinte eu vou inserir uma coluna no quadro eu vou inserir uma uma tarefa no quadro quando inserir uma tarefa no quadro ela deve estar na primeira coluna ficou grande demais o nome desse teste ficou grande demais o número desse teste mas tudo bem tá tudo certo então o que vai acontecer aqui se o quadro é quem insere então eu vou inserir por aqui quadro ponto insere a gente tinha feito o insere insere coluna e agora eu quero fazer o insere tarefa tarefa ou melhor cria tarefa não sei o que ficaria melhor eu vou manter o mesmo namespace aqui e eu quero criar uma tarefa e essa tarefa vai ser uma tarefa e aí o que vai acontecer quando eu colocar essa tarefa ela vai ter que estar dentro do primeiro do primeira coluna e vamos lá nome igual a ó dormir quero dormir então eu vou inserir uma tarefa dentro de dormir bom vocês vão ver que tipo pô não vai porque primeiro porque eu não criei o inseri inseri tarefa self tarefa vamos rodar e agora ele vai falar a quadro não tem inseri tarefa insere ah eu vou colocar no mesmo verbo né inseri tipo já não tava bom o nome botar dois verbos diferentes ainda é pior então ele vai falar olha eu não tenho uma tarefa e aqui eu vou fazer uma vou criar uma classe chamada tarefa e aqui eu vou fazer um gancho com uma outra live que é uma live de obsessão por primitivos que a gente fez eu não sei qual é o número exatamente essas lives é as que eu deixo no card aqui depois mas se alguém quiser ver aí depois qual que é o número dessa live é uma live que se chama obsessão por primitivos e data class então vamos lá from data class import data class e eu vou criar uma classezinha aqui que eu vou chamar de tarefa porque tarefa é simples ela só tem nome então nome é uma string e vamos ver o que vai acontecer aqui ele deu um name error falou que tarefa não foi definido porque lá no teste do quadro eu não importei a tarefa tarefa massa rodei o teste passou mas ele não passou porque ele não valida nada lembra que aqui ele só está inseriu a tarefa e agora eu quero saber se a tarefa está na primeira coluna do quadro bom vocês já devem ter imaginado o tamanho do problema aqui como é que eu vou saber olha a grande sacada aqui como é que eu vou saber se eu tenho uma coluna ou não aqui porque aqui efetivamente eu não tenho e as coisas vão ficar interessantes aqui porque geralmente quando a gente cria tarefa a gente coloca na primeira no backlog no to do coisas que eu tenho pra fazer então eu vou fazer o seguinte self ponto colunas na posição zero ponto append tarefa e ele vai inserir essa tarefa aqui na minha coluna bom a coluna não tem um comportamento de lista ela não é um container por si só e aqui a gente começa no primeiro problema coluna coluna no hazard boot append coluna 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 zero não tem append massa vamos criar aqui então isso aqui ser uma lista e aqui a gente começa com alguns problemas interessantes de lidar então a coluna ela precisa ter suas tarefas aqui dentro então self.tarefas é vazio e aqui se eu quero que isso aqui tenha um método append ou não eu vou criar em português insere tarefa na coluna agora então self.tarefa e agora a gente vai inserir aqui em vez de inserir com append a gente bota insere tarefa massa o teste passou será mesmo mas eu não inseri nenhuma tarefa aqui será que eu inseri vamos pegar a primeira coluna do quadro e ver o que aconteceu então quadro ponto colunas zero então eu quero saber se a primeira coluna tem essa parada que eu quero você está vendo que já começou a ficar complicado o domínio aqui de mexer porque uma coisa tipo tem um nome aí tenho que acessar por index tal 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 a gente vai resolver isso aqui calma aí mas eu quero saber se quadro ponto coluna zero no len dessa coisa aqui que tem o tarefas lá dentro é igual a um vamos rodar e ele deu erro porque ele falou que zero é diferente de um len de lista está vazia não existe essa tarefa aqui dentro está esquisito né vamos botar o debugger aqui a gente aprendeu o debugger na live passada menos menos pdb então vamos ver o que tem no quadro quadro está ruim de ver a representação vamos fazer a representação do quadro aqui só para a gente não ter erro def dunder rep fica mais fácil de ler self return f string de quadro de tarefa colunas recebe self ponto colunas só para a gente ver o que tem aqui dentro vamos sair vamos entrar de novo e ver o que que acontece quadro olha que interessante o quadro aqui já começou com duas colunas por que que ele começou com duas colunas se dentro desse teste eu peguei o quadro teoricamente vazio aqui ele está pegando essa coluna e essa coluna que a gente colocou aqui vamos ver eu vou criar uma representação da coluna também vamos lá def dunder rep self return coluna tarefas é igual a self ponto tarefas vamos rodar de novo aqui e ver nosso quadro de novo ah eu precisava colocar o nome também nome do self ponto nome fica bonitinho de ver aqui quadro olha que interessante ele criou dois a fazer aqui dentro está vendo a coluna a fazer e a coluna a fazer mas dentro desse teste que eu tenho ele não tem isso está vendo que ele começa com o quadro vazio aqui dentro não faz sentido eu usar o quadro com coisas que já tem lá dentro porque que esse objeto está funcionando assim e é aí que a gente chega na segunda parte da live que é a coisa que eu queria conversar com vocês que é sobre o escopo das coisas então por exemplo eu estou aqui meio misturado o teste está vazando e interferindo no outro é exatamente isso não está acontecendo teardown então nesse caso não tem teardown o escopo da fixture está interferindo no outro o que quer dizer que isso aqui tem um escopo compartilhado e o que eu quero dizer com compartilhado vocês forem procurar depois isso vai ser shared shared scope é o que vocês vão achar Luan boa noite só que olha que interessante aqui então eu quero colocar isso aqui em um escopo que seja o escopo de funções então scope e eu vou falar que é function vamos ver o que vai acontecer agora coluna opa quadro ele ainda está interferindo um no outro isso está bem estranho e se em vez da gente usar yield a gente voltar para o return aqui return quadro e tirar o escopo daqui de dentro que quadro ele ainda está com umas coisas aqui dentro meio que parece que ele está retornando o mesmo objeto sempre esse é um dos problemas do escopo e como é que a gente vai resolver isso aqui porque eu não quero que a coisa tenha escopo então ele começou não tinha nenhum aí ele inseriu um e aqui ele viu que a primeira coluna era fazer olha que interessante aqui teria um caso em que a gente teria conseguido pegar esse erro e como que a gente conseguiria ter pego esse erro a gente em vez de criar duas colunas com o mesmo nome essa aqui poderia ser fazendo e aí eu quero que a primeira seja fazendo a coluna fazendo deve estar no quadro vamos ver o que que acontece aqui ó agora a gente já falhou o outro teste quadro conseguimos reproduzir o escopo em outro teste o que significa que tem um problema na nossa fixture mesmo ela não interferir em nada tá vendo que loucura porque essa fixture scope igual a session opa session não function quadro ele ainda tá com os dois parece que algo de errado não tá certo aqui alguém tem alguma sugestão aí pra gente resolver esse vazamento de uma fixture na outra aqui dentro do escopo tem alguns escopos que são possíveis o function que é antes e depois de cada função ela é o default tem classe módulo então a gente tá dentro desse escopo aqui essa fixture em essência ela não deveria ser compartilhada isso aqui deveria ser único pra cada um agora até eu me peguei no problema aqui porque isso aqui era pra retornar único pra cada um não era pra retornar várias vezes a mesma coisa tipo parece que ele retornou isso aqui e tá usando a mesma fixture em todos os quadros tá estranho self.colunas recebe colunas aqui indifere de ter normal ou não o init do quadro tá com default errado colunas 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 quadro vamos ver aqui ó self.colunas é igual a colunas tal e aqui massa eu nem preciso passar as colunas né porque a gente falou que não ia ter mais isso aqui então aqui quadro a gente tá aqui dentro da tarefa e ele deu erro porque não existe a coisa que a gente queria agora ele deu o erro certo o que aconteceu aqui foi uma coisa interessante aqui isso não é um comportamento da fixture do PyTest que aconteceu aqui é um comportamento do Python olha isso aqui que maluco eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de xpto e aí isso aqui vai receber uma lista e essa lista é uma lista vazia e aqui dentro eu vou dar um append então lista ponto append um e aí eu vou printar a lista print lista xpto a lista tem um ora que vai segundo eu chamar de novo um e um um e um um isso é maluco não isso é um problema do próprio Python isso não tem a ver com a fixture isso é o problema que a gente inseriu quando a gente esqueceu dessa funcionalidade no caso eu então massa agora isso não vai mais acontecer e provavelmente aquele teste que a gente queria vai falhar vamos dar um menos v aqui então ele só falhou nesse teste que era o teste que dava esse erro aqui ele falou list index out of range interessante significa que aqui quando ele tentou pegar a coluna zero essa coluna não existe mais e está tudo bem essa coluna não existir porque agora a gente tem que inserir a coluna aqui então inserir coluna feito então ele vai inserir uma coluna feito coluna e essa coluna vai ter que ter uma tarefa e essa tarefa que está lá dentro vai ter que funcionar deu index error porque inseri coluna ah eu inseri a tarefa antes peraí agora vai fazer sentido inseri a coluna massa legal agora ele deu o erro que a gente queria que desse calma não entendi calma não entendi qual foi Pedro conta aí pra gente ó o Matheus deu a solução aqui e se passar list igual a list vai funcionar porque toda vez ele constrói de novo essa parada é assim mesmo teria que fazer esse list cara esse é um comportamento dos tipos imutáveis em python porque quando ele define a função esse tipo por ele ser imutável ele vai tipo ser o mesmo que vai ser carregado no escopo da memória é é uma parada muito louca do python aqui o que aconteceu foi isso aqui Pedro quando eu chamo isso aqui ele tá chamando e tá inserindo de novo isso porque xpto ponto dunder peraí que tem um dunder que tem isso aqui dunder default olha o que tá aqui ele vai colocando essa coisa na lista ele não vai criando novos sabe é uma parada muito louca ponto co cara isso é um comportamento muito muito maluco do python mesmo tá ligado tipo não é o problema não tava lá e o Hefton falou aqui ó eu tô nesse problema desde que comecei a usar o pytest um app com flash blueprint quando vai recriar o app próximo teste daí eu falo que já tem o blueprint pode ser isso aqui que a gente acabou de ver Hefton não tem problema então esse comportamento é um comportamento do próprio python tá tudo bem é ele mantém o mesmo espaço de memória porque ele tá definindo ele tá definido na função aqui então isso aqui é um argumento da função pra resolver isso aqui eu teria que fazer aquilo que quem foi que falou peraí foi o Matheus que falou que a gente deveria fazer isso aqui que é exatamente isso list agora toda vez que eu chamo o xpto 1 1 1 não funcionou porque não porque ele definiu esse objeto lá o que teria que ser feito pra resolver esse problema não ter essa lista aqui ou ter uma coisa que é imutável aqui isso é um comportamento bem antigo do python é um comportamento mega estranho mas tá tudo bem as pessoas entendem isso como se fosse uma funcionalidade se isso fosse um dicionário também teria a mesma característica tipo aqui em vez de xpto for uma lista com um dict e eu falar o seguinte aqui eu vou colocar d pra ficar mais fácil d d d a recebe 1 por exemplo aqui não vai funcionar exatamente do jeito que a gente queria porque mas eu vou colocar um outro argumento aqui x e aqui eu vou passar x xpto de 1 2 3 isso isso é um comportamento do próprio python tem que ser do tipo lista lista ou lista então o Thiago falou aqui tem que ser def xpto list igual a list noni e passar a lista então poderia ter sido feito assim mas é uma validação mega estranha do python essa aqui isso é um comportamento que acontece em vários contextos mas aqui tem a solução do Thiago que é boa que é essa aqui a gente vai passar por exemplo a lista aqui lista igual a none e aqui a gente faz o seguinte lista or lista e aí a gente printa a lista xpto e aqui no caso lista or none ele vai dar sempre none se eu passar uma lista 1 ele me dá 1 sempre 1 de uma maneira imutável é esse o esquema esse é o erro que aconteceu aqui explicitar o retorno da função alguém falou isso aqui interfere em algo não então o python seta o atributo globalmente então ele seta o argumento passado ele fica global porque ele fica no escopo da própria função e não no escopo da linguagem no escopo interno da função mas no escopo global da função ele carrega isso junto então é basicamente esse o problema que a gente tinha ali então massa vamos voltar aqui senão a gente não acaba nunca a gente tem esse esquema que a gente queria colocar aqui mas ele não tem porque ele não tem essa tarefa aqui lá dentro porque a gente tinha que colocar esse esquema aqui que é na hora de inserir a tarefa a gente de fato insere a tarefa aqui dentro então self.tarefas .apend tarefa agora provavelmente o nosso comportamento esquisito vai acabar e todos os testes vão passar massa tudo passou a gente conseguiu colocar uma coisa dentro do quadro aqui e aí só que aqui vocês começam a ver que tipo quando eu for inserir duas tarefas por exemplo vou replicar isso aqui por exemplo quando eu inserir duas tarefas elas devem estar na primeira coluna tá feio mas tá tudo bem eu quero explicar um outro conceito das features aqui então dormir e vou comer e aí aqui eu quero que tenha duas tarefas e aí eu vou rodar aqui de novo e o teste passou mas você tá vendo que agora a gente tem um quadro e nesse quadro o que que efetivamente eu tô testando isso aqui não é teste e isso aqui também não é teste certo? eu tenho duas duas linhas duplicadas aqui agora mas eu já abstraí o quadro e o que que a gente vai fazer aqui agora se eu já abstrair o quadro a gente vai ter que criar outra fixture certo? massa vamos lá então por default o escopo já é da função se a gente vier aqui e agora eu vou fazer o seguinte eu vou criar um quadro com coluna com coluna e agora a gente faz o seguinte a gente define um quadro quadro a gente define uma coluna a gente insere uma coluna aqui então ponto inserir coluna coluna a por exemplo pra gente conseguir manipular e a gente retorna o quadro agora eu consigo trazer isso mais pra perto de mim certo? eu não tenho mais a duplicação do quadro e nem das tarefas agora porque agora eu já posso inserir um quadro com coluna certo? então vamos lá quadro com coluna e aqui eu tenho quadro com coluna e agora a gente abstraiu isso pra uma outra fixture infelizmente agora a gente vai ter que mudar o nome aqui no teste porque isso não é mais quadro é quadro com coluna quadro com coluna aqui eu não tenho mais essa inserção da coluna só que aqui eu insiro no quadro com coluna só que eu ainda a gente vai rodar esse teste ele vai passar mas tem um problema aqui de uma coisa que eu não gostei ainda o que que acontece aqui? aqui vocês estão vendo que eu estou definindo o quadro duas vezes aqui eu tenho o quadro aqui eu tenho o quadro com coluna uma coisa legal que eu pensaria em fazer que pra mim faria bastante sentido é por que não juntar essas duas fixtures em uma única fixture não faz mais sentido? pra mim isso faz sentido só que eu teria coisas que eu tenho no escopo que eu não tenho em outro escopo sei lá quando eu testar só o quadro eu quero testar só o quadro eu quero inserir a coluna pra ver se a coluna faz sentido então será que não tem como eu compartilhar coisas entre fixtures? tem eu tenho como pedir pra uma fixture requisitar outra fixture e aqui eu tenho o quadro com coluna e aí eu não preciso repetir a linha que eu já escrevi na fixture anterior fez sentido? vamos rodar os testes pra gente ver o que acontece passou e aqui a gente fez uma fixture chamar outra fixture então é uma fixture de fixture basicamente isso quando eu chamo quadro com coluna eu sempre chamo quadro junto e aí agora eu tenho várias camadas pra poder atuar nisso e aí por exemplo se eu tivesse outra fixture eu poderia chamar aqui e assim sucessivamente sucessivamente e aí a gente pode chamar uma fixture a partir de outra fixture isso é muito massa e já facilita bastante a escrita do nosso teste só que aqui como a gente tá lidando com esses testes de e essas fixtures elas são fixtures que dão dados e elas dão dados não efetivamente que são testados e esse é um parêntese interessante aqui que a gente tem que fazer agora no momento em que eu criei essa fixture você tá vendo que a fixture tem dados que tipo não me interessam muito assim eu não quero saber se dentro tem uma tarefa que é dormir se a tarefa é acordar se o nome da coluna é a fazer fazendo isso não me importa certo? porque essas fixtures aqui que a gente tá fazendo até o momento elas são provedoras de dados elas só tão me dando contexto pra eu poder testar e existem bibliotecas melhores pra fazer isso uma delas é o faker a outra é o factory boy que já dariam essas coisas pra gente prontas então em vez de ter que ficar decidindo o nome e tentar adivinhar sei lá qual que vai ser o nome da coisa eu não tô validando esse nome então eu poderia inserir essa tarefa aqui com o nome fictício eu não precisaria saber o nome dessa coluna por exemplo eu poderia simplesmente vir aqui então sei lá vamos pegar o poetry add faker vou instalar o faker aqui pra gente ter mais alguma coisa pra gente pegar e massa eu vou instanciar o faker então from faker import faker e aí eu vou falar o seguinte olha fake recebe faker e aí eu vou falar em vez de eu ter que escrever isso aqui me dá uma string genérica porque pode ser que ela fale depois então eu venho aqui fake.pystr e agora eu tenho uma string fake eu vou parar o breakpoint aqui pra vocês darem uma olhada no que acontece aqui dentro vou dar o pytest ele parou lá no quadro dentro da função do quadro com coluna e eu vou ver o quadro olha que massa eu não preciso ficar escrevendo dados pra fingir que eu tenho dados o fake o faker no caso ele já me provém esses dados a ponto de uma instalação eu falo olha faker tal faz isso que eu pedi pra você fazer pedro deixa eu te mandar um beijo aqui obrigado aí por se tornar membro do canal valeu e é isso aqui eu poderia chamar o faker pra fazer isso aqui e agora ele já me deu dados então eu não preciso ficar escrevendo dados a fazer fazendo tal não sei o que eu posso usar o faker pra fazer isso aqui uma coisa interessante aqui dentro é como se fosse um mock ele é um dado de mentira falando isso eu coloquei isso nos slides o fake ele é uma maneira de mentir gerar dados de mentira massa de testes ele não é um mock efetivamente dito porque ele não tá mockando nada mas ele tá simplesmente criando valores falsos pra mim e isso é muito massa porque eu posso escrever menos código de fixture se eu tivesse com o texto aqui dentro me provendo isso aqui então a gente tem paistring aqui sei lá se fosse um cpf o faker tem cpf aqui dentro tem várias coisas interessantes e eu já falei sobre faker sobre factor boy que é uma outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouco numa live antiga que se chama melhorando testes de unidade a gente falou sobre faker sobre hipóteses sobre factor boy se alguém quiser fazer a arte de procurar o número dessa live e deixar aí porque depois eu linko aqui no card então legal agora eu não preciso mais ficar me preocupando com o nome da coluna com as coisas o dado vai sendo adivinhado sozinho só que aí existem vários poréns e porquês de coisas aqui dentro porque assim agora eu quero fazer essa ação aqui de mover pra cá então eu tenho eu tô no a fazer e agora eu preciso simplesmente pegar esse cartão daqui e mandar pra cá então eu quero você tá vendo que o cartão ele não tem um estado a gente não arrasta ele ele não vai pra algum lugar ele só vai de uma coluna pra outra então ele tá fazendo ele tá a fazer vai pra fazendo ele sempre vai nesse vem e volta então a próxima coisa que a gente precisa fazer aqui seria mover o cartão certo só que o que que acontece agora agora a gente vai cair num caso em que a gente melhorando o teste de unidade obrigado Pedro essa aí é 80 cara já tem quase 100 lives depois dessa e aí aqui por exemplo eu vou fazer o seguinte a mover cartão mover quando mover cartão ele deve ir para coluna seguinte por exemplo e agora as coisas começam a ficar interessantes porque agora eu quero por exemplo mover esse cartão vou colocar três pontinhos aqui quando eu mover esse cartão para poder mover o cartão eu preciso ter duas coisas criadas aqui e isso é um problema certo porque eu preciso efetivamente criar alguma coisa e eu vou ter que criar de novo e assim de novo e vocês estão vendo que essa construção da ficha ela nunca acaba então por exemplo eu não quero um quadro com coluna eu quero um quadro com colunas só que eu não quero um quadro com colunas eu queria um quadro que já tivesse tarefas porque eu quero simplesmente mover a tarefa e aí como é que eu vou fazer isso aqui agora eu tenho mais uma ficha então em vez de quadro com coluna eu tenho quadro com colunas e vamos para mais uma ficha então eu tenho quadro com colunas no plural e bom vocês já entenderam que a gente pode roubar aqui o comportamento da ficha anterior então agora eu tenho eu usei o quadro com coluna trouxe ele para cá e agora eu tenho um quadro com duas colunas já está massa e efetivamente quando a gente chamar ele aqui vamos ver o que que acontece eu vou colocar o breakpoint aqui breakpoint menos menos pdb então quadro com colunas ele é uma função chamada quadro com colunas por quê? porque eu esqueci de pôr o fixture aqui em cima eu esqueci de dar o nome para ele eu passei como se fosse uma função peraí vamos lá não está aqui quadro com colunas quadro com colunas recebe quadro tem que mudar o nome da fixture quadro com colunas quadro com coluna quadro com colunas já me confundi aqui ah verdade é isso aqui é o nome da fixture obrigado eu me confundi aqui aqui é quadro com coluna e não quadro aqui na hora de chamar e eu retorno quadro com coluna valeu River massa e aqui eu tenho esse quadro com colunas massa e agora eu tenho duas colunas uma coluna que é e outra que tem um nome blá 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 só que aí agora eu queria que isso aqui tivesse uma tarefa aqui dentro porque o que eu quero testar é só a arte de movimentar as tarefas certo? então agora eu tenho sei lá uma outra fixture quadro com coluna sei lá aqui como eu só preciso pra isso eu vou inserir uma tarefa aqui dentro então eu tenho esse quadro que tem a coluna agora ele tem mais uma coluna aqui dentro tá vendo que a fixture vai ficando complicada então inserir inserir tarefa a gente vai inserir uma tarefa lá dentro tarefa e essa tarefa vai ter um nome e o nome dela vai ser sei lá sair usar máscara pra gente lembrar sempre então agora esse quadro com coluna já tem uma coisa e aí eu posso simplesmente mover essa coisa pra lá só que pra isso eu preciso ter esse objeto e aqui começam coisas interessantes sobre o contexto do PyTest porque eu precisava ter um quadro com colunas criado pra poder pegar esse quadro e mover uma tarefa que já existe lá dentro só que eu quero o quadro ou eu quero a tarefa e o que eu preciso aqui nesse exato momento tá vendo que talvez não faça sentido abstrair tanto assim a fixture porque qual tarefa eu quero mover essa tarefa do quadro com coluna e aí o que eu quero dessa ficha sei lá vou fazer o seguinte eu vou pegar isso aqui e vou pegar e vou tirar isso aqui numa tarefa tarefa aí eu inseri a tarefa tarefa recebe essa tarefa que é uma tarefa e aqui eu tenho um quadro com colunas mas ele já tem essa tarefa eu não sei se faz sentido aqui tá vendo e aqui que é o momento que eu queria parar aqui o momento e fazer uma reflexão interessante aqui vocês estão vendo que a gente não escreveu o teste a gente só tá escrevendo a fixture cadê o teste onde que eu coloquei esse teste se eu só escrevi a fixture e essa é uma coisa que eu acho que é uma preocupação constante que a gente precisa ter depois de um tempo a criação da fixture fica automática e não tem nada mais perigoso do que isso as vezes a gente cria fixtures que não precisa coloca coisas que não precisa dentro das fixtures e faz uma miscelânea gigantesca só escreve a fixture quando você duplicar o código esse é um aprendizado meu assim para todo mundo duplique a fixture só quando você tiver um motivo cria a fixture só quando você tiver um código duplicado não tenta adivinhar o que vai acontecer depois lembra da regra do cantback que ele fala sempre assim escreve primeiro o assert depois você escreve o que vai gerar esse assert depois você escreve o nome do teste sempre na ordem reversa porque aqui você viu que já ficou confuso tipo assim o que eu quero criar eu quero criar uma tarefa dentro da coluna eu quero uma coluna com tarefa o que eu estou fazendo aqui eu fiz isso de propósito para a gente poder discutir sobre isso porque é uma discussão super importante porque se a gente não tem o que a gente quer testar fica meio difícil então qualquer fixture vale e aí a gente tenta fazer o teste se adequar na fixture não o inverso a gente não cria uma fixture para o teste a gente cria um teste para a fixture fez sentido ou eu estou muito doido isso é interessante de se pensar porque esse cenário realmente pode acontecer e ele acontece e comigo isso aconteceu um milhão de vezes já a gente está lá criando viajando na fixture e tipo não era o que precisava ter sido feito então vamos lá agora eu preciso mover isso de um lugar para o outro mover faz sentido mas você também está muito doido o que é isso então eu quero mover o que eu quero mover essa tarefa eu inseri a tarefa e eu quero mover essa tarefa especificamente essa tarefa nenhuma outra essa e agora a gente vai rodar e aí o que eu quero saber eu quero saber se a tarefa que eu quero então essa tarefa ela está em quadro com coluna ponto colunas na um esse é o meu assert então eu quero saber se quando eu mover a tarefa vai estar na tarefa na coluna que não é a primeira porque sempre faz a primeira vamos lá obviamente o teste não vai passar porque a gente não implementou o método mover e inserir tarefa function object no quadro com coluna quadro com coluna quadro com colunas no plural quadro com colunas quadro com coluna eu ratiei aqui era pra ter um s de plural que é o nome da fixture que está aqui py test massa e agora eu não tenho o objeto mover mas aí agora eu quero conversar com vocês sobre outra coisa vocês estão vendo que eu tenho uma duas três já está ficando cheio de fixture eu tenho vinte e cinco linhas de setup de configuração de teste está vendo vinte e quatro linhas só de config isso é um problema porque daqui a pouco eu tenho que achar o teste eu não sei mais onde o teste está e as coisas ficam bagunçadas então eu vou pegar essas fixtures aqui e vou movê-las para o lugar onde elas deveriam estar lá estava tentando imaginar porque você tinha definido tarefa só tarefa com data class é porque ela não tem não tem método não tem não tem muita coisa então a gente vem aqui na nossa pastinha de teste e vamos ctrl c ctrl n conf test .py o que é o conf test ele é um arquivo onde a gente joga todas as fixtures aqui dentro e faz as coisas ficarem bonitas então vamos lá a partir de agora eu não tenho mais essas tarefinhas aqui no no meu arquivo de teste a gente tem o conf test que é um arquivo global onde se junta e se misturam várias fixtures e agora eu rodei deixa eu dar um menos v aqui e o único teste que falhou é o teste do mover efetivamente porque nosso quadro não move tarefas então vamos lá def mover aí selfie vai receber uma tarefa e aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas e um terreno mais arenoso porque a gente deixou tudo no primitivo aqui então o que eu quero saber se na coluna zero porque eu quero mover alguém que está na coluna zero por enquanto sim é o contexto do teste eu só tenho duas colunas mas isso aqui não pode ficar assim provavelmente eu vou ter que fazer um outro teste movendo duas vezes mas tudo bem no selfie ponto colunas zero na coluna zero eu quero mover uma tarefa qual tarefa que é não sei então eu tenho que achar essa tarefa aqui dentro então como é que eu pego a tarefa daqui eu posso fazer isso de várias formas a primeira delas é perguntando se ela está aqui dentro então está aqui dentro então tarefa em self.colunas se a tarefa estiver aqui dentro a gente começa a buscar eu vou fazer da forma mais sei lá óbvia possível poderia fazer isso de uma maneira requintada usando generators aqui né tipo assim ah return next de um generator expression mas eu quero que todo mundo entenda então vamos lá for então vamos lá for tarefas em self.coluna zero quando eu achar a tarefa que eu quero eu simplesmente mudo mas tem um jeito mais simples de fazer isso aqui certo eu posso ver se está aqui if se tiver vamos voltar no if que eu tinha aqui se tiver aqui dentro o que eu faço eu pego e deleto se tiver aqui dentro self.delete ou remove tarefa e eu faço o seguinte eu pego na coluna 1 e dou append é um jeito porco de resolver o problema é nosso teste vai passar talvez não passou porque coluna não é iterável e agora a gente vai ter que pagar a premissa de não ter feito isso aqui né tipo ser uma se comportar como uma lista por exemplo então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer def dunder get item só pra eu ganhar o iterador de graça aqui item e aí aqui no get item eu vou passar um alguma coisa que provavelmente é a tarefa e aí eu vou retornar a tarefa aqui dentro então dentro desse mar de tarefas for tarefa em self ponto tarefas if tarefa igual igual item return se bem que não faz muito sentido esse get item aqui mas vamos ver vamos ver o bom do teste é isso permite a gente errar olha o que aconteceu travou meu pytest é sério travou a execução muito provavelmente por causa desse loop infinito aqui muito louco que a gente criou então aqui eu quero simplesmente remover e apendar é poderia fazer tarefas item obrigado Thiago poderia fazer isso mesmo só que pra fazer tarefas item eu não tenho como fazer isso Thiago aqui embaixo eu posso fazer isso era o que eu tava tentando fazer com as coisas lá em cima mas aqui se eu der tarefa item exatamente aqui não vai rolar self.tarefas e por que que não vai rolar porque isso aqui eu vou pegar por posição e eu não tô procurando por posição eu tô procurando pela tarefa eu posso fazer assim posso fazer assim pra iterar vai dar pra fazer tarefa usar máscara em coluna tal não tá aqui por que que não tá aqui essa é uma pergunta interessante vamos ver então eu movi a tarefa quando move eu tiro da coluna zero e apendo na coluna um e a coluna zero e a coluna um nenhuma das duas tem o que o método que eu quero porque isso aqui não é uma lista eu preciso inserir a tarefa aqui dentro certo e eu preciso ter um jeito de remover a tarefa daqui de dentro também então aqui insere tarefa se eu fizer só isso o teste passa ele tá errado mas ele passa não passou será que aconteceu acho que faltou o return não mas mesmo assim cara porque aqui ele vai tentar nomear ele vai tentar pegar pela posição tá ligado e eu não tenho a posição o que eu quero saber é exatamente qual é a posição por isso que eu tô iterando mas agora ele falou tipo assim eu não posso remover porque eu não tenho uma coisa que remove tarefas remover tarefas vamos lá então aqui a gente tira e aqui a gente remove def remover tarefas self aqui eu passo a tarefa que eu quero e aqui eu chamo remove então self.remove self.tarefas tá tarefas ponto remove e eu vou remover a tarefa que eu tinha aqui massa os testes passaram o que tá legal só que eu não tô gostando de buscar zero e vai zero vai um mas tudo bem a gente vai sobreviver nesse primeiro momento aqui mas eu não garanti que a tarefa foi excluída da primeira então ela deve ir pra coluna seguinte por exemplo e ela deve ser removida da coluna anterior então deve ir pra coluna seguinte deve ser removida da anterior então massa eu quero saber se tarefa not in se ela não tá na zero e passou também legal a gente já conseguiu mover a tarefa de um lugar pro outro a gente separou as fixtures a gente fez as coisas que precisava fazer isso aqui tá errado porque ele move de um no outro só que olha a duplicação que eu já tenho aqui eu já comecei de novo esse teste tem as três primeiras linhas desse teste e agora a gente tem um problema porque o que que eu vou fazer com isso aqui cara eu já tenho uma tarefa que tá errada e agora eu vou que tá errada que tá duplicada o que que eu vou fazer eu vou criar outro outro fixture você tá vendo que com o passar do tempo eu vou criando tantas fixtures que eu já não sei mais onde eu tô de onde eu vim pra onde eu vou porque parece que meio que fica uma solução global repetiu cria fixture repetiu cria fixture repetiu cria fixture e aí entra a parada que eu queria mostrar pra vocês que é a outra coisa que é o factor boy que é um jeito de fazer essas coisas de uma maneira menos duplicada ou seja eu quero gerar várias tarefas eu quero gerar várias colunas eu quero inserir todas essas colunas e agora a gente começa a ter fixtures mais inteligentes porque por exemplo pra poder inserir a tarefa eu só preciso de várias coisas pra poder mover a tarefa eu preciso de um quadro que tenha duas colunas e essas duas colunas na primeira coluna tem uma tarefa e aí eu consigo fazer efetivamente essa coisa que eu quero fazer e o legal do factor boy é que ele vai dar essa coisa pra gente poder replicar estruturas e poder fazer várias coisas aqui dentro por um exemplo vamos lá pra instalar o factor boy poetry add factor boy com underline e aqui agora eu vou vir lá no meu conf test e agora eu vou criar uma fixture mais requintada aqui o que ele tá reclamando aqui ah eu não usei tarefa mas eu vou usar agora eu vou criar uma fixture que vai ser baseada no factor boy então from factory vou import factor vai o resto fez uma pergunta interessante aqui qual a diferença entre o faker e o factor boy bom o faker ele é uma biblioteca pra gerar valores falsos gerar um valor aleatório por exemplo tipo ah me dá um nome me dá alguma coisa o factory boy ele compõe objetos então a diferença vai ficar clara aqui quando a gente criar mas em vez da gente ter uma string um nome uma coisa a gente builda um objeto inteiro ele é uma fábrica de objetos por isso factory boy a fábrica dos garotos ou fábrica de meninos então vamos lá então import factory então vou fazer o seguinte from factory não já tenho factory eu preciso criar a classe class então vou fazer o seguinte criarei uma coluna dentro de um quadro quadro factory 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 e a gente vem aqui com factory ponto factory factory massa aqui dentro desse quadro factory aqui eu deixei um exemplo aqui para ficar legal para todo mundo é o seguinte eu tenho essa class meta que é uma class que eu vou replicar aqui dentro então vamos lá class meta e essa class meta é a classe que eu quero que ele gere para mim várias outras coisas então a classe meta que eu quero é a classe de quadro que é quem efetivamente vai ser o meu modelo para gerar complexidade para outras coisas então vamos lá model igual a quadro e o que acontece aqui aqui eu vou colocar os atributos quadro factory obrigado e aqui eu vou criar por exemplo os atributos que eu queria que tivesse lá então por exemplo o colunas que eu quero lá colunas que é aquela coisa que a gente tem o self ponto colunas eu vou criar uma lista e essa lista vai ter algumas colunas aqui então cada coluna tem seu nome aqui certo então sei lá coluna eu vou escrever hardcode primeiro coluna a com a e coluna b e aqui dentro dessas colunas eu teria que ter outras coisas e calma que a gente vai começar a buildar objetos mais complexos aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse quadro factory boy e vou colocar dentro de uma outra fixture só pra gente poder manipular isso lá ou melhor eu eu vou fazer isso vai arroba fixture e aqui eu vou só teste eu vou colocar o nome aqui factory boy test e aqui dentro do factory boy test eu vou instanciar esse objeto e vou fazer o seguinte olha retorna pra mim essa classe .build ele vai criar um factory boy test que é um objetinho de quadro e vamos ver o que vai acontecer aqui dentro então teste do quadro def test exemplo para brincar só pra gente saber o que tá rolando aqui brincar e aqui eu vou receber essa picture do factory boy e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou marcar isso aqui com marque ponto exemplo a gente tava vendo isso aqui na live passada e aqui eu vou dar um break point e como eu só vou usar isso aqui só pra usar mostrar pra vocês então vou fazer from pytest import mark opa instalei o factory boy de novo pytest menos m exemplo ele deu um type error aqui ele falou gol go watch next expect argument colunas porque lembra que a gente tinha o colunas lá atrás e a gente não tem o colunas aqui dentro no conf test eu esqueci o return aqui obrigado mas mesmo assim ele não conseguiu montar o que tá tudo bem lembra que a gente tava passando colunas e a gente desistiu de passar colunas porque a coluna tava muito doida e a gente não tava passando então aqui ele tem esse self por padrão aqui tipo aqui a gente tem o modo quadro aqui a gente tem o argumento que o quadro receberia e não efetivamente o objeto quadro a gente pode fazer aquele hack que a gente aprendeu com o Thiago, que é o seguinte colunas e a gente passa a coluna como none e fala aqui colunas ó isso aqui, massa agora ele retornou pra gente aquele objeto grandão do factor boy vamos ver o que tem aqui factor boy nessa fixture teste olha o que aconteceu ele já gerou o objeto que a gente queria com os valores que a gente queria já tem duas colunas aqui dentro o que quer dizer que eu poderia criar um outro modelo do factor boy aqui que é o modelo de tarefas e inserir a tarefa aqui dentro já ou o modelo de colunas tanto faz como você gostar da ordem dessa coisa mas a gente poderia vir aqui nesse modelo aqui que a gente tem o quadro factor e poderia fazer o seguinte criar o coluna factor coluna factor o modelo é coluna e aqui o coluna tem o seu argumento que é o tarefas e a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha de novo que a gente aprendeu com o Thiago então tarefas igual a none tarefas or isso aqui tá vendo que a gente tá evoluindo os objetos pra poder fazer alguns testes diferentes e aqui eu preciso de um nome e aqui o nome eu vou fazer o seguinte factor factor ponto faker e aqui eu vou passar um sei lá name pra dar um nome pra isso aqui não precisaria necessariamente ser isso aqui e aqui eu vou criar dentro disso eu poderia criar uma lista de itens que a gente tem aqui dentro que é a lista de tarefas então eu vou fazer o seguinte tarefas e aqui eu vou inserir algumas tarefas que é uma lista de tarefas então tarefa e a gente tem uma tarefa que eu vou chamar de a eu não preciso chamar essa tarefa de a não mas vamos lá e aí aqui nessa coluna factor eu vou fazer o seguinte eu vou passar essa lista aqui em vez disso aqui eu vou passar um build batch e eu vou criar cinco colunas será que vai dar certo? tô indo aqui na loucura então factory boy teste funcionou olha que lindo isso é maravilhoso agora a gente já tem cinco colunas isso é mágico o factory boy é mágico regis ficou claro a diferença? do factory boy pro faker agora tá vendo que a gente usou o faker aqui dentro então olha que legal dentro disso aqui eu tenho esse factory boy teste dentro dele eu tenho sei lá as colunas ponto colunas e aí eu tenho a coluna zero e essa coluna zero já tem tarefas e essa tarefa já existe aqui dentro que é a tarefa zero que tem o nome ah então dentro desse esquema de fazer fixtures e de montar essas coisas que a gente queria a gente já conseguiu montar um ecossistema inteiro de fixtures pra não ter que ficar escrevendo pra não ter que ficar escrevendo de novo precisaria disso aqui? efetivamente não não precisa mas facilita muito na hora de gerar as fixtures porque pô tá prático tá aqui tá na mão e agora sempre que eu quiser um quadro eu pego um quadro e ele tem cinco colunas sempre que eu tiver uma coisa eu preciso eu posso ficar buildando isso aqui infinitamente só que tem mais uma feature que a gente não falou sobre as fixtures e eu prometo que é a última coisa que eu vou falar pra gente poder ir dormir hoje é o esquema de que a gente pode passar parâmetros pras fixtures e isso torna as coisas mais legais aqui porque imagine que eu queria montar quadros mas eu quero quadro sei lá quadro com uma quadro com duas quadro com três não sei exatamente quantas colunas eu quero buildar aqui dentro então pode ser que eu queira zero pode ser que eu queira dez pode ser que eu queira vinte e aí como que eu vou fazer isso efetivamente funcionar do jeito que eu quero a gente pode parametrizar e daquele mesmo jeito que a gente tinha visto na live passada em que a gente falou sobre parametrize por exemplo a gente pode criar parâmetros de fixtures é uma coisa meio esquisita mas eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma nova fixture que vai se chamar sei lá quadro parametrizado quadro parametrizado e aqui a gente vai receber um objeto e esse objeto se chama request request e aí aqui dentro dessa fixture eu vou dar um breakpoint breakpoint só pra gente ver o que rola aqui dentro então aqui eu vou dar um arroba marque ponto parametrizado vou colocar XPTO vai é mais rápido de digitar então teste passando parâmetros para fixture só pra vocês sacarem o que acontece aqui dentro aqui dentro dessa coisa eu não preciso mais tipo assim eu vou chamar a fixture que eu quero eu vou receber essa fixture que vai ser quadro parametrizado que a gente já tinha só que pra poder fazer essa coisa eu tenho um ponto aqui que vai ficar difícil de lidar porque isso aqui vai ser chamado a partir do parametrize parametrize e aí eu vou fazer o seguinte olha o nome da coisa que eu quero é quadro parametrizado o parâmetro que eu vou passar pra ele por exemplo é um tá vendo que tem essa quebra aqui né o parâmetro que eu vou passar pra ele é um e agora eu vou falar olha em vez de mandar pra mim o parâmetro manda pra fixture e aí pra fazer isso eu mando indirect true a partir desse momento quem tá recebendo essa coisa é o meu conf test lá com o quadro parametrizado que eu botei o breakpoint lá dentro a gente tá aqui opa esse passou peraí que eu botei um um outro breakpoint tinha esquecido dele peraí e aqui eu não vou mandar com isso aqui vou deixar só o breakpoint aqui e a gente tá no quadro parametrizado aqui e ele tem esse objeto request e esse objeto request tem um parâns é parâns é parâns no plural acho no singular não é no plural parâns aqui massa e ele tem o parâmetro que a nossa fixture recebeu que é um então por exemplo se eu tirasse daqui e deixasse só a lista vamos ver o que que acontece request request ponto parâmetro tá aqui o parâmetro que eu pedi pra ele montar pra mim então esse é um jeito de mandar um request indireto pra fixture vou ser bem sincero com vocês que eu não gosto disso eu acho isso ruim porque atrapalha demais a legibilidade do teste olha como ele ficou aqui tipo pra eu poder passar um valor parametrizado eu prefiro montar fixtures fazem sentido tipo olha esse parametrize manda um request indireto com o valor 1 pro quadro parametrizado isso aqui tá loucura demais loucuragem total né fica ruim de ler atrapalha a leitura mas é possível de fazer isso olá carlinhos como é que tu tá dá significa que é a melhor coisa de se fazer não mas é possível de fazer isso e eu falei que essa era a última coisa que a gente queria ver se vocês quiserem a gente pode falar sobre isso em outra live sério a gente pode falar sobre isso em outra live porque eu já vi que ficou complexo demais a gente ficou 1h50 aqui discutindo sobre fixtures faltou eu explicar sobre os contextos das fixtures que é mais ou menos esse esquema aqui que era aquela coisa do escopo então por exemplo um escopo de função trabalha na função um escopo de módulo trabalha no módulo de classe trabalha na classe de session trabalha na switch inteira e essas coisas a gente pode variar se vocês quiserem dar uma olhada nisso tem uma live em que eu falei sobre sessões de fixtures que não era específica sobre fixtures era uma live onde a gente estava usando fixtures que é a live do PyTest com Selenium então se alguém quiser dar uma olhada lá essa coisa está lá disponível então a gente discutiu bastante sobre o escopo de onde vem onde abre onde fecha o que funciona como é que vai como é que volta e está tudo lá e aí tinha esse esquema de escopos compartilhados então a função antes e depois da função classe antes e depois da classe módulo antes e depois do módulo pacote antes e depois do pacote e a sessão é ela inteira então tem bastante coisa para ver aqui para rever e para entender porque é um assunto complicado por assim dizer então tem bastante coisa aqui para ver e eu sei que é um pouco complexo e é muita coisa opa o que eu quero eu quero aqui muita coisa para a gente poder entender e bom parametrizado factory boy eu sei que são muitas coisas mas tem coisas legais uma coisa que a gente poderia fazer em algum outro momento é falar sobre testes em frameworks então no framework web em alguma outra coisa porque dá para a gente montar e plugar muitas coisas aqui dentro e fazer com que isso seja mais legal ah dropa o banco carrega o banco faz uma coisa o carlinhos falou que hoje teve um trabalho mocando com fixture foi bem legal ver os testes funcionando quando rodava individualmente falhando quando rodava em grupo é o escopo compartilhado a gente teve um problema parecido com esse hoje aqui carlinhos então é isso a última coisa que eu ia falar era sobre o conf test mas como eu tinha dito aqui no começo a gente meio que ia tipo cruzando os assuntos porque não dá para falar de uma coisa sem falar de todas as outras coisas ao mesmo tempo e acho que a última coisa que a gente tinha ficado era o conf test e aqui a gente termina a live e é isso quem tiver a oportunidade de apoiar nosso projeto que curtiu a live manda um salve manda um beijo é isso galera um beijo para vocês e tudo mais só que antes de dar tchau efetivamente queria falar uma parada para vocês que está está foda aqui dentro de mim assim e eu queria dizer que eu dedico essa live para uma amiga nossa que é a Carol da comunidade Python uma pessoa sensacional que infelizmente nos deixou e essa semana ela estava lá no grupo respondia perguntas da gente no grupo se vocês leram alguma coisa de data e tudo mais eu queria dedicar essa live para a Carol só uma pequena homenagem que não vale nada mas para dizer que a gente lembra e que a gente se importa e é isso obrigado a todos vocês desculpa pelo triste aqui no final mas valeu Carol espero que esteja tudo bem aí em qualquer lugar onde tu estiver um beijo galera e até semana que vem tchau